de todos Canudo, antes começou com o balanção no Canudo a madrugada do mestre Albino Manique com o Magnus e o tio Léo do bailão agora vamos começar com o pedido antes, o bom baixudo com o tio Albino Manique e vamos do tio Léo do bailão e encerramos com o balanção eu quero encerrar com o balanção porque o pessoal pede pra mim tocar o balanção sempre e eu gosto de tocar o balanção a família agradece 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 Fala meus amigos, aqui quem está falando é o Carlos Magrão Fala meus amigos, aqui quem está falando é o Marquinhos chegando aí Vamos levantar a poeira do bar Fala meus amigos, aqui quem está falando é o Carlos Magrão Então dança e segura a senhora Vamos sair correndo E o balanço nunca não sai Esse é o balanço que é o estilo Fittigal Tchau, tchau! Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL